E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, voltando aqui as nossas atividades com uma informação importantíssima. Isso mesmo, então eu peço a todos vocês, prestem muita atenção que tudo aquilo que nós vínhamos falando nos últimos vídeos está acontecendo. Então, cuidado, que você pode ficar sem receber os 600 reais em janeiro de 2023. Isso mesmo, meu amigo, isso mesmo, minha querida amiga. Como vocês já sabem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ele entregou ao Senado a sugestão do texto da PEC de transição, a PEC do Bolsa Família de 600. E já começaram a aparecer os problemas, isso mesmo. E neste vídeo nós vamos verificar quais são aqueles parlamentares que já não estão concordando com essa PEC. E calma aí que eu vou explicar todos os detalhes para todos vocês. Agora eu já peço, é novo, é nova, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. E se porventura você ainda não nos segue lá no Instagram, não perde tempo também não. É esse que está aparecendo logo aqui abaixo, vem fazer parte da nossa família também. E como vocês já me conhecem, meu nome é Jefferson, sou advogado e sempre trago ótimos conteúdos para vocês. Então, meu amigo, então minha amiga, para tudo o que está fazendo agora, porque vem notícia aí importante e você precisa estar atento. Vamos lá. Na reunião, lá de quarta-feira do dia 16, o vice-presidente entregou uma minuta da PEC, que é proposta de emenda à Constituição. Que é aquela PEC de transição, a PEC do Auxílio Brasil, que propõe retirar do programa Bolsa Família do Teto de Gastos. E também o senador Davi Alcolumbre, que foi o senador que recebeu essa PEC, esse documento, e por o presidente do Senado estar ausente, quem recebeu foi esse Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Disse o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que entregou em mãos a esse Davi Alcolumbre e que ele espera que avance o mais rápido possível lá no Congresso. Agora, vejam só. O Congresso, ele tem que validar isso até dezembro para que vocês comecem a receber os R$600. E vejam só. De acordo com os relatos que foram nos passados aqui, o senador Davi Alcolumbre, que recebeu o texto em nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está lá na COP27, ou seja, naquela reunião do clima lá no Egito, dentre outras coisas, afirmou que grande parte dos senadores têm uma boa vontade e disposição em colaborar com o Brasil. Mas que a maioria da casa entende que essa PEC que foi entregue precisa ter um prazo determinado. Para quem ainda não entende, o vice-presidente entregou essa PEC sem prazo determinado. Não tem ali uma data de validade. A avaliação de Alcolumbre feita durante o encontro com o vice-presidente e aliados do presidente Lula, não é? Foi a de que, se o texto não limitar o estouro no teto de gastos a 2023, não há chances da PEC avançar. Resumindo aqui para vocês, se, porventura, o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, e colocar essa PEC com prazo indeterminado ou por quatro anos, o Davi Alcolumbre, o senador já disse, olha, então acredito que essa PEC não vai ser aprovada. A posição do senador vai em sentido oposto à indicação que o Rodrigo Pacheco havia dado ao presidente Lula lá no dia 15, em uma terça-feira, se eu não me engano. Em conversa com o presidente Lula lá no Egito, tiveram ali o senador, o presidente, o Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco juntamente com o presidente Lula, em tirar do teto de gastos por quatro anos o Bolsa Família. Mas já esse senador substituto, Dalvi Alcolumbre, não concordou com isso. Segundo relatos coletados pelo nosso canal, Pacheco disse a Lula que o tema não está pacificado e que há dificuldades lá no Congresso, mas que ele considera um caminho, sim, possível, ou seja, manter o auxílio de 600 reais durante o governo de Lula, ou seja, durante quatro anos, o presidente do Senado Federal disse que era, sim, possível. Veja só, o tom usado por Alcolumbre, nesta última quarta-feira, no entanto, foi mais pessimista. Não é só no que diz respeito ao prazo, mas também em relação ao valor do possível furo no teto de gastos. De acordo com os relatos, o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, fez referência ao valor previsto na minuta de cerca de aproximadamente 198 bilhões de reais e disse que nem de longe a proposta entregue será a PEC aprovada pelo Congresso. Alcolumbre deixou claro que será o parlamento que definirá o texto e não a equipe de Lula ou até mesmo o presidente Lula. Como eu sempre falo pra vocês, quem manda no Brasil é o Congresso. Se o Congresso não concordar com o que o presidente, quem quer que seja, então não vai vigorar. Além de prever o Bolsa Família fora do teto de gastos de forma permanente, o formato escolhido para a PEC terá outras exceções. Uma delas que permite o gasto de 22 bilhões de reais acima da regra fiscal. Como o programa social atualmente chamado Auxílio Brasil tem o custo de 175 bilhões de reais por ano. A PEC vai permitir o furo no teto de gastos de um total de 197,9 bilhões de reais para o próximo ano de 2023. Se porventura ela for aprovada nesses termos que foram entregues lá no Congresso Nacional, em especial no Senado Federal. Então prestem muita atenção, meu amigo e minha amiga. Vamos lá, entendam o seguinte. A equipe do presidente Lula, juntamente com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou essa PEC lá no Congresso nesta última quarta-feira, dia 16. Porém, quem estava lá no Senado Federal não era o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal. E sim o substituto, o vice-presidente, que é esse Davi Alcolumbre. Esse Davi Alcolumbre, ele disse o seguinte. Olha, nós concordamos com os 600 reais sem nenhum problema. Mas o problema que está nessa PEC que foi entregue é a seguinte. É que ela está dizendo que o tempo está indeterminado. indeterminado, ou seja, não tem tempo para acabar. Então o Congresso não vai aprovar uma PEC que não tem tempo para acabar. Então, o que acontece, pessoal? Presta atenção. O Congresso vai ser o responsável agora por pegar e criar. Vai ser tanto tempo? Vai ser só em 2023? Só em 2024? Vai ser até o governo do presidente Lula, até enquanto ele estiver no poder? Vai sair de onde o dinheiro? Vai ser pra quê? Pra isso, pra aquilo outro. Tudo vai ser definido pelo Congresso Nacional. Então, vai passar agora pelo Senado Federal. Vai passar pela CCJ, que é esse senador Davi Alcolumbre, que é o responsável pela CCJ. Ele é o presidente da CCJ. É ele que vai avaliar tudo isso. De ou se não fere ali a Constituição. Vocês viram o vídeo que eu gravei anterior a esse. Tudo bem explicado onde eu disse pra vocês. Pronto. Esse Davi Alcolumbre vai ser o senador responsável por avaliar essa comissão. E ele já deixou bem claro. Olha, se não tiver um tempo determinado, se não tiver ali um tempo limite pra essa PEC, nós não vamos aprovar ela de jeito nenhum. Então, o que eu acredito? Os senadores vão fazer essa modificação. Lula e a sua equipe também vão pensar novamente de como isso pode acarretar em algo benéfico ou não. E também, quando o presidente do Senado chegar, o Rodrigo Pacheco, chegar de viagem, claro que ele vai analisar isso aí sem nenhum problema. Mas como eu havia dito pra vocês, vocês lembram? Não é nada fácil essa aprovação da PEC de transição, da PEC do Bolsa Família. Então, temos vários deputados e vários senadores que não concordam com essa PEC com tempo indeterminado. Ou seja, que não tem tempo ali pra acabar. Eles concordam com o auxílio de 600, sem nenhum problema. Acredito que a maioria concorda e eu acredito que vai sim ser aprovado. Porém, essas outras coisas que constam nessa PEC vai atrasar o pagamento. Espero que eu esteja errado. Espero que saia ali normalmente. Mas, com esse valor alto que o presidente Lula e a sua equipe quer, além dos pagamentos do auxílio Brasil ou do novo Bolsa Família, e isso vai dificultar, de fato, essa aprovação. Entendido aí? Então, fiquem tranquilos. Nós estamos acompanhando aqui o passo a passo desta votação, dessa entrega, de toda essa PEC de transição para sempre trazermos os melhores conteúdos pra todos vocês. Agora, se você pretende sempre se manter informado com a informação verdadeira, com a informação bem segura, com a informação bem explicativa, você já sabe, vocês estão no canal certo. Então, já curta, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!